do Brasil, que entrou com uma contrapartida junto com a Copasa. O Copasa já vai estar investindo agora em 2019. Interrompemos a transmissão da Comissão de Assuntos Municipais, que discute as ações da Copasa e da Copanoi para preservar fontes de captação de águas em Minas. E passamos a transmitir então a reunião de plenário extraordinária desta manhã, que tem 11 projetos na pauta. Você pode continuar acompanhando a Comissão de Assuntos Municipais pela nossa página na internet, pelo almg.gov.br. E também a Comissão de Saúde, que acabou de ter início no Plenarinho 1, que está tratando da falta de medicamentos para doenças raras na rede de farmácias públicas do Estado. Aqui no plenário nós temos 11 projetos na pauta de votação desta manhã, entre eles o veto de número 12 de 2019, que propõe um veto ao projeto que estabelece remuneração mínima aos estudantes e estagiários na administração pública. A justificativa para o veto do governador é de que a proposição possui vício de iniciativa, já que seria de competência privativa do governador do Estado. Neste momento, o deputado Charles Santos lê a ata da última reunião, que é um procedimento comum no início das reuniões de plenário. Vamos acompanhar. Em 20 de agosto de 2019, destinada a homenagear a maçonaria pela passagem do Dia do Maçom. Presidência do deputado Gleicon Franco. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem a deputada Beatriz Serqueira e os deputados Betão, Celinho Sintrossel, Duarte Bechir, Gleicon Franco e Gustavo Mitre. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentíssimos senhores Edilson de Oliveira, grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, Marco Antônio Mendonça Gaspar, grande secretário de Finanças do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais. Vanderlei Geraldo de Assis, grão-mestre adjunto do Grande Oriente de Minas Gerais. Vanderlei Ávila, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E os deputados Duarte Bechir, com o autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. E Gustavo Mitre. Isto posto, ouve-se o hino nacional. A seguir, fazem uso da palavra o deputado Duarte Bechir. E após entrega de placas, os senhores Vanderlei Geraldo de Assis, Marco Antônio Mendonça Gaspar, Edilson de Oliveira, e o presidente, com o autor do requerimento, que deu origem a esta homenagem. Após a apresentação musical, a presidência agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra-se a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 10 e às 18, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também, de amanhã, às 14, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte de dar reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Vamos fazer uma pausa, suspender a reunião para alguns entendimentos entre os blocos. Neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes, que preside a reunião extraordinária desta manhã de plenário, suspendeu os trabalhos aqui no plenário. Mas você pode continuar acompanhando a transmissão ao vivo sobre a falta de medicamentos no Estado pelo nosso portal, o anmg.gov.br. Por aqui no plenário, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, conduz as atividades. Na pauta de hoje, 11 propostas. Nesse momento, o deputado Alencar da Silveira faz uma questão de ordem. Vamos acompanhar. O deputado Alencar da Silveira vai ter que emitir dar 150 quilômetros, 200 quilômetros, para emitir uma certidão de nascimento. Então, gostaria que, V. Exª, após o término da sessão, recebesse, Sr. Presidente, para que a gente possa fazer um apelo, para que eles façam um apelo em nome da Assembleia. Porque é a Assembleia de todos os mineiros, e aqui nós temos representantes de todos os municípios de Minas Gerais, que estão com esse problema. Então, nada mais justo que, V. Exª, receber um documento pedindo para que a Assembleia entre nessa luta e veja o que realmente está acontecendo. Discussão em turno único do veto número 12 de 2019, veto total à proposição de lei número 24.259, que dá nova redação ao inciso 3 do caput do artigo 4º da Lei de nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública, esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do artigo, do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a Presidência designa a relatora da matéria, a deputada Leninha, e indaga a V. Exª se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Estando em condição, a deputada Leninha, com a palavra a relatora, deputada Leninha. Bom dia, senhor presidente, caros colegas, deputadas e deputados o parecer sobre o veto 12 de 2019, referente à proposição de leis de 24.259, de 2019. Queria ler somente a fundamentação que, por meio da mensagem do número 27, 2019, o governador do Estado encaminhou as razões do veto total à proposição por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Nas razões do veto, o chefe do Executivo alega que a proposição, não obstante o seu mérito, invade competência privativa do governador dispôr sobre a matéria nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal, haja visto que interfere no funcionamento dos órgãos do Poder Executivo. Além disso, ao estabelecer um parâmetro mínimo de remuneração, valor de referência para a contraprestação financeira devida pelo Estado a seus estagiários, também encontraria o interesse público na medida em que diminuirá a disponibilização de vagas pelos órgãos e pelas entidades estaduais a serem oferecidas aos estudantes. Da análise da proposição, verifica-se que não há vício de inconstitucionalidade formal na proposição, uma vez que a lei que se pretende modificar, ela regula genericamente o estágio em órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta do Estado, e não apenas no âmbito do Poder Executivo, razão pela qual não há como sustentar a iniciativa privativa do governador para dispôr sobre o tema. Por outro lado, a fixação de um valor mínimo a ser pago pelo Estado em contraprestação aos serviços prestados pelos estagiários, não trata de matéria relativa à organização e ao funcionamento da administração pública, mas tão somente disciplina a relação do Estado com os estudantes, os quais possuem vínculo precário e não integram os quadros funcionais da administração pública. Nesse sentido, inclusive, se manifestou de forma vencida o ministro Ayres Brito, no julgamento da ADIM nº 3795, Distrito Federal. Portanto, não se pode ouvidar também do papel social da Bolsa de Estágio, que auxilia o estudante com seus gastos com educação e o permite se preparar para o exercício da cidadania e dedicar-se à sua qualificação para o trabalho nos termos do artigo 205 da Constituição da República. Portanto, a fixação de um valor mínimo para a Bolsa atende a esse papel, bem como evita a utilização indevida do estágio para preenchimento de postos de trabalho. Em face das ponderações, presidentes, aqui aduzidas, o veto, portanto, caros colegas, deve ser rejeitado. Obrigada. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Solicito ao primeiro secretário, deputado Tadeu Martins, que proceda à recomposição do coro, solicitando também à Casa que faça a interrupção das reuniões de comissão que estão acontecendo no momento para que os deputados possam vir à plenária. Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Alencar da Silveira Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Andréia de Jesus, Bartô. Neste momento está sendo feita a recomposição de coro para o início das votações aqui em plenário. E a primeira votação é de um veto a um projeto que estabelece uma remuneração mínima aos estudantes e estagiários na administração pública. Segundo o governador, esse veto teria um visto de competência, já que a proposta deveria ser a competência privativa do governador do Estado. Os vetos têm um prazo de 20 dias para receber parecer de comissão especial e até 30 dias para serem votados. Este veto já está na faixa constitucional, ou seja, ele tranca as votações no plenário. E para derrubar o veto do governador é necessário o voto de 39 deputados, que é a chamada maioria absoluta. Delegado Elie Grillo, Douglas Melo, Dorgar. Quem está aqui comigo é o Marco Antônio Soalheiro, para fazer comentários sobre a pauta de hoje. Marco, qual foi a alegação, essa questão da competência privativa do governador do Estado para essas matérias, no caso de remuneração dos estagiários? Pois é, a tendência, pelo que nós apuramos, Gisele e todos que nos assistem pela TV Assembleia, é que esse veto do governador Romeu Zema seja derrubado pelos deputados. Os deputados entendem que não procede essa questão do vício de iniciativa. Nós vimos há pouco a deputada Leninha do PT fazer o parecer aqui em plenário, justamente questionando essa questão da competência privativa do Poder Executivo. para definição dessa questão. E a tendência é mesmo que os deputados derrubem esse veto, mantendo, então, a remuneração mínima para estágios no âmbito do Poder Executivo Estadual. E esse valor deve girar em torno de mil reais por mês para os estagiários. Obrigada, Maicon. Quanto a gente aguarda a recomposição de quórum, o deputado Agostinho Patros pediu que fossem suspensas atividades de outras comissões, lembrando que, neste momento, nós tínhamos duas comissões em audiência pública, a de assuntos municipais, que discutia a atuação da Copaz, da Copanor, na questão da proteção e preservação de nascentes de água, onde elas são as concessionárias dos serviços, e também a Comissão de Saúde, que estava em audiência pública, tratando da falta de medicamentos para doenças raras nas farmácias do Estado. Essa recomposição de quórum, Gisele, ela também é importante, porque nós temos ainda na pauta uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 40 de 2019, que trata de modificações no orçamento impositivo do Estado, e essa PEC para aprovação depende dos votos de 48 deputados dos 77, então é preciso que tenha um quórum alto aqui no plenário para viabilizar a aprovação dessa PEC. Há um entendimento também já afirmado entre os líderes para que essa aprovação ocorra nesta reunião. Dois projetos com quórum qualificado, a questão dos vetos com 39 deputados, tendo que votar contra o veto, a favor da derrubada do veto, para que passe a valer esse piso de remuneração para os estagiários do Estado, e a PEC 40, que cria duas novas formas de emendas parlamentares, por blocos e por bancadas parlamentares. Essa é uma das modificações da PEC, além das emendas individuais de deputados, passam a existir também as emendas de blocos e bancadas, e outra modificação importante é que a PEC determina que não seja possível mais que o governo deixe de executar as emendas em um ano e transfira parte delas como restos a pagar para o exercício seguinte. Todas as emendas passarão a ser de execução obrigatória no mesmo exercício. É uma coisa comum, a gente tem aí um restos a pagar muito grande vindo de orçamentos de muitos outros, que o Estado não acabou não conseguindo cumprir todo o orçamento, executar todo o orçamento e vai deixando em restos a pagar uma grande quantidade e normalmente as emendas parlamentares estão nesse ponto lá. Pelas regras atuais, vigentes, o governo ainda poderia deixar até 50% dessas emendas como restos a pagar para o exercício seguinte. Os deputados, então, pretendem modificar essa questão para dar, inclusive, mais segurança aos próprios municípios destinatários das emendas. As prefeituras, às vezes, contam com esse recurso em tempos de crise financeira para pequenas intervenções dos municípios, obras em construção de quadras, investimentos em impostos de saúde, em escolas, reforma de escolas, enfim, são recursos importantes para as bases dos parlamentares e para a própria prestação de serviços das prefeituras e das populações. Justamente, essa questão dos restos a pagar e falta de repasses constitucionais aos municípios também motiva outro projeto que está na pauta de hoje, que é o projeto de lei de número 636 de 2019, que autoriza os municípios a realizarem operações de crédito para reequilibrar as finanças, justamente por conta desse atraso de transferências obrigatórias para o Estado. O projeto do deputado Elitar Quínio já foi anunciado durante a discussão em primeiro turno aqui no plenário, ele recebeu uma emenda do deputado Antônio Carlos Arantes tentando estabelecer limites máximos e mínimos para a utilização dos recursos obtidos por meio das operações. Agora, o propósito já recebeu parecer da comissão e volta hoje aqui para o plenário e o parecer da comissão é pela rejeição da emenda para que o projeto possa se passar em primeiro turno. 55 senhores e senhoras deputadas e deputadas presentes. Presidente, há quórum, portanto, para a votação. Em votação, o veto pela rejeição. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que assumam os seus lugares para que possamos iniciar a primeira votação da manhã de hoje. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. em votação o veto. Neste momento, então, está sendo feita a votação em primeiro turno do veto do governador ao mínimo para a remuneração dos estagiários. O encaminhamento do parecer feito pelo deputado Lenin, que em plenário é pela rejeição do veto. Para isso, é necessário que 38 deputados votem não. Tem nove deputados votem não. É pelo que nós observamos nos votos registrados até o momento, a tendência mesmo de que esse veto do governador seja derrubado. Segunda chamada votação de votação a maioria deles votos pela derrubada. Lembrando que pela recomposição de corno, nós temos 55 deputados presentes em plenário, sendo necessário que 38 votem não ao veto do governador. votaram... Presidente, não. Deputado Gustavo Santana, voto não. Portanto, votaram... Presidente, voto não também, não consegui registrar. Dorgal Andrada, não. Presidente, o painel está com problema há dias com... Eu vou renovar aqui, inclusive, a digital e o meu voto é não. Sr. Presidente, eu também registro que ali não funcionou a minha digital, talvez eu vou revisar isso daqui, mas voto não mais uma vez. Votaram não 53 senhoras e senhores deputados, votaram sim três senhoras e senhores deputados, portanto, está rejeitado... Presidente, o meu voto é não, eu registrei sim, mas é não. Troque sim para não, portanto, votaram sim dois senhoras e senhores deputados e votaram não. Portanto, votaram não, portanto, votaram não 54 deputados. Sr. Presidente, o voto não foi registrado aí? Voto não. Como vota o deputado Virgílio? Voto não. 55 votos não, dois votos sim, portanto, está rejeitado o veto do governador. Votação em segundo turno do projeto de lei número 5.277 de 2018 do deputado Bosco, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada no município de Araxá. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número um que apresenta. Em votação o projeto salve emenda. A presidência vai submeter a matéria ao processo de votação pelo processo nominal. Em votação. Posso falar? Segunda chamada. em votação. Neste momento está sendo feita a segunda chamada do projeto de lei de número 5.277 de 2018 que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa em louvor à Marte Filomena, realizada anualmente nos meses de abril ou de maio no município de Araxá. O que a gente observa no painel a maioria dos deputados está votando sim a aprovação desse projeto de lei? Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados, votaram não três senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o projeto salvo emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O que é o que é o que é o que é? Segunda chamada em votação Neste momento está sendo feita a votação da emenda número 1 Que faz alterações no texto, então, do projeto de lei Que reconhece como de relevante interesse cultural A festa de louvor a Marte Filomena Realizada normalmente no município de Araxá A proposta principal já foi aprovada Agora é só a alteração ao texto Que está sendo analisada pelos deputados Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Votaram não 51 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 senhoras ou senhores deputados Portanto, está aprovada a emenda número 1 Votação em primeiro turno do projeto de lei Número 636 de 2019 Do deputado Eli Tarquino Que autoriza os municípios a realizarem operações de crédito Para reequilibrarem as finanças Após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado A comissão de justiça perdeu o prazo para emitir o parecido A comissão de administração pública opinou pela aprovação do projeto Com a emenda número 1 que apresentou A comissão de assuntos municipais Opinou pela aprovação do projeto Com a emenda número 1 da comissão de administração pública A comissão de fiscalização financeira Opinou pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresentou Emendado em plenário Voltou o projeto à comissão de fiscalização financeira Que opina pela rejeição da emenda número 2 Em votação o substitutivo número 1 salve emendas A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Do presidente O projeto é inconstitucional Agora é que vem o projeto Segunda chamada em votação Você acompanha então a segunda chamada de votação Do projeto de lei de número 636 de 2019 Que autoriza os municípios a realizar operações de crédito Para reequilibrar as finanças Após o atraso de transferências obrigatórias do Estado O projeto é de autoria da lei Tarquinio E foi proposto tendo em vista a grave situação Porque passa os municípios mineiros E aos atrasos de transferências de recursos obrigatórios do Estado Para os municípios Recursos de ICMS De taxas de licenciamento E taxas do DETRAN Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Votaram não 2 senhoras e senhores deputados Portanto está aprovado o substitutivo número 1 salve emendas Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação O projeto que autoriza então os municípios a realizar operações Foi aprovado em primeiro turno Com 53 votos favoráveis contra 2 votos Não E agora está sendo votada uma emenda feita Durante a discussão do projeto de primeiro turno Feita pela deputada Antônio Carlos Arantes Para estabelecer limites máximos e mínimos Para a utilização dos recursos obtidos Por meio dessas operações de crédito pelos municípios O parecer da comissão que analisou essa emenda de plenário Foi pela rejeição da emenda Segunda Reafirma ao plenário que a emenda É pela O parecer é pela aprovação da emenda número 1 Eu gostaria Segunda chamada Estamos em processo de votação Segunda chamada de votação Conforme foi anunciado pelo presidente da Assembleia Que está presidindo os trabalhos do plenário Eu gostaria que se fosse possível anular essa votação E retornar E colocar em votação Porque houve uma confusão com relação a emenda E se fosse É regimental Vamos repetir a votação E se fosse possível Ler o teor da emenda Que aí fica bem claro É regimental A solicitação Do deputado Elita Arquino Vamos renovar a votação Em votação A emenda número 1 Comparecer pela aprovação A presidência vai submeter a matéria novamente A votação pelo processo nominal Em votação Como você acompanhou A deputada Arquino Pediu a mesa para que renovasse a votação da emenda Porque conforme consta na ordem do dia de plenário O parecer da comissão de fiscalização financeira Opinaria pela rejeição da emenda de número 2 Apresentada pelo deputado Antônio Carlos Arantes Estabelecendo limites máximos e mínimos Para a utilização dos recursos Segundo o presidente Fez a correção De que se parecer É pela aprovação da emenda Por isso foi renovado o processo de votação Segunda chamada Em votação Lembrando que o projeto que autoriza os municípios a realizarem empréstimos Para sanar as dívidas e reequilibrarem as finanças Com os atrasos de transferências obrigatórias do Estado Foi aprovado por 35 votos Votaram sim 53 senhoras e senhores deputados Votaram não 3 senhoras e senhores deputados Meu voto é sim, seu presidente 54 votos sim com o deputado Douglas Mello Portanto está aprovada a emenda número 1 Se fosse possível Solicito ao deputado Tadeu Leite Martins Tadeu Martins Leite que faça a leitura da emenda número 2 Acrescente-se ao artigo 7º o seguinte parágrafo 2º A lei autorizativa especifica A lei autorizativa especifica Deverá também fixar os limites mínimos e máximos Para a utilização Por exercício financeiro dos recursos obtivos Por meio das operações A que se refere o artigo 1º Os quais não poderão ser No exercício de 2020 Inferiores a 25% do montante total Em votação Em votação A emenda número 2 Comparecer pela rejeição A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Em votação Em votação Em votação Em votação Segunda chamada Em votação Neste momento Os deputados analisam Uma emenda de número 2 Apresentada ao projeto Que autoriza os municípios A realizarem operações de crédito Para reequilibrarem as finanças Após atrasos de transferências Obrigatórias pelo Estado Os deputados já aprovaram O texto principal da lei Aceitaram a primeira emenda Apresentada ao projeto E agora são em votação Na segunda emenda Até parecer pela rejeição Não houve voto sim Votaram não 53 senhoras e senhores deputados Portanto está rejeitada A emenda número 2 Transfiro a presidência Ao deputado Antônio Carlos Arantes Pelo motivo de ser o primeiro signatário Do projeto que será votado a seguir Discussão em primeiro turno Da proposta de emenda Da proposta de emenda à Constituição Número 40 Em discussão a proposta Para discutir deputado Gustavo Valadares Na verdade não seria nem para discutir É para encaminhar Pode terminar a discussão E eu faço Para encaminhar deputado Gustavo Valadares Não tem que encerrar a discussão 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 Encerra a discussão Não há oradores inscritos Em votação Substitutivo Número 1 Para encaminhar Deputado Gustavo Valadares Deputado Arantes Deputadas Deputados Nós tivemos agora Uma reunião entre os líderes ali Com a presença também Do presidente da Assembleia Há muitos pontos ainda A serem acertados Que estão nos deixando Um pouco desconfortáveis Sobre essa matéria Que há um compromisso De que sejam adequados E contemplados No parecer de segundo turno Da comissão Então a sugestão É para que votem Favorável em primeiro turno Para que essas adequações Sejam feitas Em segundo turno Muito obrigado Muito obrigado Deputado Gustavo Valadares Em votação Substitutivo Número 1 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação A proposta Em votação Então A PEC 40 De 2019 Que trata de Modificações Em votação Lembrando que Aumentando o valor Aumentando o valor De ativamento Número 1 Devolvo a presidência Ao deputado Ao deputado Agostinho A PEC 40 De 2019 Que trata do orçamento Impositivo Foi então aprovada Com votos contrários Apenas de parlamentares Do partido No partido No partido No partido No partido No partido No partido Do governador Romeu Z Com a ausência Há 35 anos A comissão A comissão A comissão de administração Pública opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta Ao vencido Em 1º Outro Em discussão Projeto Não há oradores Escritos Encerra-se A discussão Em votação Substitutivo Número 1 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Segunda chamada Em votação Como você está acompanhando Estamos na votação Em segunda chamada De votação Do segundo turno Do projeto de lei De número de 1307 De 2015 Deputado Duarte Bechir Que trata Uma correção Desculpa O projeto Deputado Duarte Bechir Foi retirado De pauta No momento Estamos na votação Em segundo turno Do projeto De número 1444 De 2015 Deputado Carlos Pimenta Votaram sim 57 senhoras E senhores Deputados Não havendo Nem voto Branco Nem voto Não Portanto Está aprovado O substitutivo Número 1 Ao projeto de lei Número 1444 Discussão Em segundo turno Do projeto de lei De número 2790 De 2015 Deputado Cássio Soares Que dispõe sobre o direito Ao gozo de férias Prêmio Adquiridas pelo cônjuge Companheiro Ou parente Em linha reta Colateral Ou por afinidade Até o segundo grau De pessoa diagnosticada Com neoplasia maligna A comissão de administração Pública opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão Projeto Não há oradores Escritos Encerra-se a discussão Para encaminhar Para encaminhar Com a palavra Deputado Cássio Soares Senhor presidente Nobres colegas Gostaria muito De pedir o apoio Dos nobres pares Deputados e deputadas Para que aprovem Este projeto De lei Em segundo turno Considerando A importância Do tema Nós temos Diversos Servidores públicos Que tem direito A férias prêmio E possuem Na família Um ente querido Em proximidade Em primeiro Segundo grau Que tenha Doença terminal E que não tem Quem cuide Desses pacientes Então tendo direito A férias prêmio Esse projeto De lei Garante Doutor Wilson Batista É médico Oncologista Que sabe Da importância Que é O paciente Em condições Avançadas De câncer Ele precisa De alguém Para cuidar Então é Nesse sentido Que eu quero Pedir o apoio Dos nobres Colegas Deputados e deputadas Muito obrigado Senhor presidente Em votação Substitutivo Número 1 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Doutor Wilson Batista Segunda chamada Em votação Estamos então na segunda chamada Da votação Do projeto de lei Que garante O direito A férias prêmios De cônjuges Ou parentes De pessoas Que tenham câncer O deputado O deputado Cássio Soares Autor do requerimento Encaminhou a votação Justificando Que esse prazo Que os servidores públicos Têm direito Pode ser usado Para acompanhamento Do parente Em tratamento Só explicando Que as férias prêmios São um direito Do servidor público A cada cinco anos De exercício Direito a três meses Mas que dependem De autorização Gerencial Votaram Votaram sim Cinquenta e seis Senhoras e senhores Deputados Votou não Um deputado Portanto está Aprovado O substitutivo Número um Ao projeto de lei De número Dois mil setecentos Noventa De dois mil e quinze Retornamos A votação Em segundo turno Do projeto de lei De número Mil trezentos e sete De dois mil e quinze Do deputado Duarte Bechir Que dispõe sobre A fixação De cartaz ou placa Que informe aos consumidores Sobre desconto na antecipação De pagamento de dívida A comissão de defesa Do consumidor Opina pela aprovação Do projeto Na forma do substitutivo Número um Que apresenta ao vencido Em primeiro turno Em votação O substitutivo Número um A presidência Vai submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Em votação Segunda chamada Em votação Agora sim Está em processo De votação Projeto de lei De número Um trezentos e sete De dois mil e quinze Do deputado Duarte Bechir Que dispõe sobre A fixação De cartaz ou placa Que informe Consumidores Sobre desconto Na antecipação De pagamento De dívida Pelos votos Que constam No plenário A proposta Deve ser aprovada Constam poucos Votos não No plenário Eletrônico Da Assembleia Essa já é A segunda Chamada Da votação Do projeto Votaram sim Cinquenta e seis Senhoras e senhores Deputados Votaram não Três senhoras E senhores Deputados Portanto está Aprovado o substitutivo Número um Do projeto de lei De número Mil trezentos e sete De dois mil e quinze Discussão em segundo turno Do projeto de lei De número Centro e trinta e três De dois mil e dezenove Do deputado João Leite Que institui a política Estadual de combate A corrupção A comissão de administração O copina Pela aprovação Do projeto Na forma do vencido Em primeiro turno Em discussão Projeto Não há oradores Escritos Encerra-se A discussão Em votação Projeto A presidência vai Submeter a matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação O projeto Deputado João Leite Institui a política Estadual de combate A corrupção Vinculada A Controadoria Geral de Minas Para implementar Ações e programas Destinados a prevenir Fiscalizar e reprimir A prática de ilícitos Que ofendam Os princípios Na administração pública E cause prejuízos Ao horário estadual Ou gere Enriquecimento ilícito A servidores públicos Ou pessoas jurídicas Ligadas ao Estado Segunda chamada Em votação Essa proposta Foi aprovada Na comissão De Constituição e Justiça Na forma de substitutivo Número 1 Que é uma nova proposta De texto Tentando viabilizar A aprovação Retirando da matéria Partes que Acabavam Influindo Na competência Privativa do governador E também por razões De técnica legislativa E substitutivo Que está sendo votado Neste momento Votaram sim 56 senhoras E senhores deputados Não havendo nem voto Não nem voto Em branco Portanto Está aprovado O projeto de lei Número 133 De 2019 Discussão Em primeiro turno Do projeto de lei De número Seiscentos e setenta E setenta e setenta e sete De dois mil e quinze Do deputado Roberto Andrade Que institui O selo fiscal De controle Obriga sua fixação Em vasilhames De vinte litros Acondicionadores De água mineral Natural E água adicionada De sais E da outras providências A comissão De justiça Conclui Pela constitucionalidade Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão De defesa Do consumidor Opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo 1 Número 1 Da comissão De justiça E a comissão De desenvolvimento Econômico Opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Da comissão De justiça Com as emendas Números 1 E 2 Que apresentam A comissão De fiscalização Financeira Opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo 1 Da comissão De justiça Com as emendas Números 1 E 2 Da comissão De desenvolvimento Econômico Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se A discussão Em votação Substitutivo Número 1 Salvo Emendas A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Segunda chamada Em votação Neste momento Está ocorrendo A segunda chamada De votação Do projeto Do projeto De número 677 2015 Deputado Roberto Andrade Que institui Selo fiscal De controle E obriga A fixação Em vasilhames De 20 litros A condicionadora De água mineral Natural E água Adicionada De sais Entre outras Providências Presidente Eu voto é sim Votaram sim 48 49 Senhoras e senhores Deputados Com voto Deputado Cleitinho Azevedo Votaram não 4 senhoras E senhores Deputados Portanto Está aprovado O substitutivo Número 1 Salve Emendas Em votação As emendas 1 e 2 Comparecer Pela aprovação A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Boa ideia Presidente Compreender O projeto Deixe-me Descarga Não seja Obrigada Não seja Mentira Não seja Obrigada Com água Mineral Eu esqueço Com a minha 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 Segunda Chamada Em votação Neste momento Então está Em votação A segunda Chamada De votação Para as Emendas De número 1 e 2 Do projeto De lei Que estabelece O selo De qualidade Da água Para ser Afixado Em galões De 20 litros Comercializados No estado O texto Principal Foi aprovado Por 48 Votos A favor E 4 votos Contrários A proposta Neste momento Então está Está sendo Feita a votação De duas Emendas Ao projeto Votaram Votaram 49 Senhoras E senhores Deputados Votaram Não 3 Senhoras E senhores Deputados Portanto Estão Aprovadas As emendas Número 1 e Número 2 Ao Projeto De lei Número 677 De 2015 Discussão Em primeiro turno Do projeto De lei De número 2.732 De 2015 Deputado Inácio Franco Que declara Patrimônio Cultural Do Estado A feira De arte Artesanato Da Avenida Afonso Pena No município De Belo Horizonte A comissão De justiça Conclui Pela constitucionalidade Do projeto Na forma Do substitutivo 1 A comissão De cultura Opina Pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo 2 Em discussão Projeto Não há oradores Escritos Encerra-se a discussão Em votação Substitutivo 2 A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Segunda chamada Em votação Em votação Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Resiste o voto sim do deputado Noraldino Júnior. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 837 de 2019 do deputado Bruno Engler, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pelas polícias civil e militar do estado de Minas Gerais e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A comissão de segurança pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado Bruno Engler. Eu gostaria só de pedir o apoio dos pares nessa proposta. O projeto é muito simples, é apenas dois artigos. Ele estabelece diretrizes para que as nossas forças de segurança, as nossas polícias, possam reaproveitar as armas apreendidas em suas operações. É uma medida que pode ajudar a melhorar o material que as nossas polícias fazem uso, porque muitas vezes as armas apreendidas são até melhores do que a que eles têm à disposição. E que gera também economia para o estado, porque é uma arma apreendida sendo reaproveitada, é uma arma que o estado não precisa comprar. Então eu conto com o apoio dos pares pela aprovação. A presidência comunica e agradece a presença do nosso ex-deputado Irã Barbosa, deputado com o imenso trabalho realizado nesta casa e que nos honra aqui também com a sua presença. Em votação, o substitutivo número um. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Segunda chamada. Em votação. Estamos então na segunda chamada de votação do último projeto na pauta desta manhã da reunião extraordinária de plenário, do projeto de lei de número 837 de 2019, deputado Bruno Engler, que dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados, voto sim do deputado Duarte Bechir. Sr. Presidente, sim. Voto sim do deputado Cleitinho. Portanto, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 837. Voto sim do deputado Dalmo Ribeiro. Deputado Bruno Engler, projeto de lei 837 de 2019, aprovado. Para declaração de voto, deputado Arlen Santiago. Sr. Presidente, hoje nós vimos aí mais um avanço desse parlamento, que sob sua direção tem trabalhado muito e votando uma quantidade grande de projetos. Houve a derrubada do veto do governador e nós queremos dizer que os projetos que foram votados aqui têm muita relevância. Inclusive esse projeto de aprovação, de aproveitamento das armas. Já existe aqui na Assembleia, já foi aprovado um projeto da nossa autoria, há muitos anos atrás, que dava uma destinação para que essas armas possam ser usadas pelas forças policiais, principalmente porque elas são armas de grosso calibre, modernas, e os estados quebrados às vezes ficam sem armas. Gostaria aqui também de estar falando a respeito do concurso de professores, supervisores de 2014, que vence agora no final do mês. Então, nós estivemos ontem com a secretária Júlia e gostaríamos de que o governador Romeu Zema fizesse a avaliação, porque várias pessoas estão esperando aí, já há muitos anos, mais de cinco anos, e agora vence o prazo final. E seria interessante que o máximo de pessoas, de professores, pudessem ser aproveitados nos lugares que existem realmente vagas, e são muitas vagas que existem aí. Inclusive, faria justiça a essas pessoas que estão há tanto tempo se preparando. Então, governador Romeu Zema, nós gostaríamos muito que o número, fosse o número aí, eu acredito que o número de vagas que poderiam ser contempladas com esse concurso, dariam mais de 10 mil vagas, resolvendo esse problema e não tendo necessidade de, a curto prazo, se fazer um novo concurso que gastaria aí recursos do governo do estado. Além disso, nós gostaríamos também de falar agora sobre a questão do programa Minas Comunica 2, um programa exitoso que foi feito nos governos do PSDB e que levou telefonia celular para 480 municípios, também levou telefonia no governo do Anastasia para mais de 600 distritos cadastrados na época no IBGE, e agora o critério ficou de povoados ou distritos que tenham mais de 500 eleitores. E a gente já está vendo que isso está começando e a Vivo já está fazendo vários testes. Hoje mesmo estive conversando com o diretor da Vivo, numa rodada de telefone com o vereador César Lagarto, de boa sorte, lá em São João do Paraíso, porque lá estão sendo feitos esses testes e a população vai ter que ter um pouco de paciência. Já teve bastante paciência, porque até hoje não tinha a telefonia celular lá. Então tem paciência há muito tempo. Inclusive, quando era distrito, teve um vereador, presidente da Câmara, o vereador Branquinho, do PT, que não deixou colocar a votação do distrito e com isso prejudicou a população, de boa sorte e também da Barrinha. Mas lá em Boa Sorte já tinha uma outra antena e a Vivo está fazendo os testes. Um dia pega, um dia não pega, mas já está dentro do programa Minas Comunica 2 essa possibilidade desse atendimento. E agora em setembro, nesse mesmo distrito de Boa Sorte, eu e o deputado Zé Silva estaremos levando o presidente da FUNAS, o Ronaldo Nogueira, para poder liberar os recursos da obra de água de 4 milhões de reais, que vai ser colocada água nesse distrito. Então são alguns avanços e a Assembleia trabalhando, nós trabalhando aqui. Gostaríamos de ver também, porque eu, o deputado Zé Silva, o senador Carlos Viana, estivemos com o ministro da Infraestrutura, também com o Marco Aurélio, da Secretaria de Obras, e agora vai ser feita novamente a volta daquele trecho da BR-175, que a turma do presidente Lula, da presidente Dilma, não quiseram asfaltar de manga missões até Itacarambi. Então essa turma aí do PT não quis fazer essa obra e agora que nós ficamos livres desses governos que tanto mal fizeram para o nosso país, inclusive tinha a presidente Dilma presidente, tinha o Pimentel, nosso governador, e nada disso foi feito. Vamos continuar lutando, porque manga precisa, São João das Missões precisa, Itacarambi. E não precisa de ficar fazendo projetinho, o que precisa é da obra que o governo do PT federal não quis fazer, que o estadual não quis fazer, e que nós estamos lutando para voltar essa estrada para o governo federal e aproveitar a emenda que o deputado Pinheirinho, seu pai, o Toninho Pinheiro, colocaram uma emenda de bancada, agradecer toda a bancada de Minas Gerais, só que essa emenda não vai poder ser aproveitada no todo, porque não deu o tempo e o governo teve que fazer essa estrada, vir para a área estadual, e agora nós teremos no meio de setembro a volta dela para o governo federal, para então ser feita a licitação em regime RDC, que é para fazer o projeto, a licença ambiental e a obra. Está previsto lá um gasto de mais de 100 milhões de reais, tem 10 milhões de orçamento, e o ministro vai usar uma parte desse orçamento para outra situação, e depois ele volta a colocar os recursos aí. Mas, senhor presidente, o que nós queremos é parabenizar os deputados e deputadas, porque, felizmente, essa casa está cumprindo o seu papel, trabalhando e corrigindo algumas distorções que, às vezes, o governo não consegue se organizar adequadamente aqui com a casa. E gostaríamos de lamentar a saída de um homem sério, experiente, trabalhador, que aprovou a reforma administrativa aqui nessa casa, junto conosco, trabalhando aí em conjunto, o custódio que saiu. E aí nós estamos vendo que a população está sendo penalizada, porque que agora vai entrar uma nova equipe, as emendas para hospitais, para entidades, que elas não foram processadas até hoje, nós já estamos quase no meio de setembro, aí com a nova equipe, então, vai começar tudo do zero, e aí nós vamos ver a população não recebendo esses pequenos recursos, que são emendas de parlamentares estaduais, e que ajudam muito a manutenção de um hospital, ajudam muito obras, ajudam muito a questão do esporte, academia de saúde, várias outras pequenas coisas que só chegam no município através das emendas dos deputados estaduais, e que, infelizmente, o governo não está conseguindo processar, organizar essas emendas, e agora, com a mudança na secretaria de governo, a gente acha que nós vamos ter um tempo maior ainda, e talvez prejudicar inúmeros hospitais e inúmeras associações. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Harvey Santiago, pela ordem do deputado Bruno Engler. Sr. Presidente, eu quero aqui só agradecer aos pares, agradecer de maneira especial à Comissão de Constituição e Justiça, que deu o parecer pela constitucionalidade do projeto de lei 837, agradecer à Comissão de Segurança Pública, que deu o parecer favorável, e agradecer aos deputados aqui dessa casa, que hoje votaram de maneira unânime pela aprovação desse projeto, que vai possibilitar uma melhora no equipamento das forças de segurança pública do nosso Estado. Espero que rapidamente ele possa voltar a esplanar em segundo turno, para que a lei comece a vigorar e ajudar a melhorar a situação dos nossos policiais. Mas fico meu muito obrigado a todos os deputados que votaram favoravelmente a esse projeto. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, deputada Beatriz Ferreira. Presidente, são duas questões. Primeiro, eu quero trazer a minha preocupação com um grave processo de municipalização que a Secretaria de Estado da Educação está realizando sem nenhum debate público, sem discussão com a comunidade escolar. Eu estive em Coronel Fabriciano há alguns dias, debatendo com escolas estaduais que não querem a municipalização nem das matrículas, nem da escola, e as comunidades escolares não estão sendo ouvidas. Me preocupa mais ainda quando eu recebo a lista de escolas estaduais que, em Uberaba, estão nessa possibilidade de municipalização. A escola estadual Miguel, a escola estadual Gabriel, a escola estadual Geraldino, a escola Francisco Cândido, Marechal Humberto, a escola Carmelita, a escola Professora Neide, o Centro Interescolar Estadual de Línguas, o Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial. Esse processo de municipalização, nós já vivemos na década de 90, ele é nefasto à escola, ao sistema, não existe um planejamento, simplesmente a Secretaria, me parece, está querendo abrir mão da sua responsabilidade, jogando matrículas para a Prefeitura. Então, quero registrar a preocupação, a minha solidariedade e meu compromisso, em especial com os profissionais de Uberaba, e chamaremos este debate para a Comissão de Educação, porque é uma situação séria e que requer um processo de planejamento, de discussão, e não simplesmente essa dinâmica de municipalização como nós temos enfrentado. A segunda questão, presidente, ainda sobre concurso público. Eu dizia ontem que no Estado nós temos 170 mil contratos temporários, e que, portanto, é preciso fazer 170 mil contratos temporários na educação, e que, portanto, é preciso fazer um processo de planejamento de nomeações e realização de novos concursos públicos. Nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, a Comissão de Administração Pública fará uma visita técnica, a pedido de um requerimento meu e aprovado, para discutir com a Secretaria de Planejamento e Gestão um cronograma de nomeações, bem como o pagamento do direito de férias-prêmio, que são aquelas pessoas que dedicaram a vida à escola, têm um saldo de direito a receber, e nós não queremos que as nossas professoras morram sem ter o seu direito recebido. Então, eu preciso ter esse planejamento. E, por concurso público, eu termino, então, presidente, ainda sobre a importância dele, em fevereiro, eu apresentei um requerimento a esta casa, que foi aprovado e devidamente encaminhado, solicitando a nomeação dos aprovados do concurso público para o quadro de pessoal da Justiça de primeira instância. Hoje foi publicada a primeira lista de convocação do edital 01 de 2017, exatamente a nossa solicitação, conforme requerimento apresentado aqui pelo nosso mandato, em fevereiro, aprovado e já encaminhado. Então, felicito todos estes que estão convocados à nomeação nesse concurso importante do edital de 2017, da primeira instância do Tribunal de Justiça, porque concursos públicos fortalecem serviços públicos que passam cada vez mais a ser políticas de Estado e não de governo. Então, o concurso público é sempre importante e a dinâmica permanente de nomeação de concursados também. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Beatriz Serqueira, cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas. Levanta-se a reunião. Muito obrigado. Nós acompanhamos em torre não extra hoje na Rede Plenário desta manhã de quarta-feira.